Teoria sobre a terceira temporada de Cobra Kai da Netflix Sejam bem-vindos, meu nome é João Gouveia e esse é o canal Terra de Gigantes Onde você caminha lado a lado com o gigante da cultura pop e cultura nerd Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os possíveis desdobramentos Que podem guiar a terceira temporada, que aliás já tá toda filmada, hein? Miguel vai ficar paraplégico? O Rob vai sofrer as consequências do que fez? Johnny e Daniel vão se juntar contra o Chris Bom, a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes... Se inscreve aí no canal, não esquece também de apertar o sininho Para não perder nenhuma publicação aqui da Terra de Gigantes, beleza? Dessa maneira você ajuda a gente e se dá bem Bom, vamos levantar alguns aspectos que ficaram abertos com o fim da segunda temporada E que estão remoendo nossos miolos aí, deixando a gente acordado de noite Vamos então tentar criar as possíveis conclusões para isso E lá para o final do vídeo eu vou contar para vocês uma teoria muito doida Que me veio na cabeça e eu vou querer a opinião de vocês sobre ela, beleza? Bom, a gente já falou bastante sobre o Miguel e o núcleo mais jovem da série em outro vídeo O card tá aqui em cima para você se você não conhece ainda Aliás, a gente tem uma playlist bem legal sobre Cobra Kai, sobre Karate Kid Que só tende a crescer, então fica ligado nela, beleza? Bom, morrer o Miguel eu acho que não vai, né pessoal? Seria muito drástico, né? Mas ele não morrendo, pelo menos vai ter que se recuperar E nesse quesito a gente tem a chegada de uma possível nova personagem A Ali, que no fimzinho da segunda temporada ligou para o Johnny naquela cena incrível A Ali é o estopim da rivalidade entre o Daniel e o Johnny no Karate Kid 1 de 1984 Ela era a namorada do Johnny, né? Eles meio que estavam terminando e o Daniel apareceu e começou a namorar ela Já viu, né? O Daniel menciona para o Johnny que a Ali é uma cirurgiã renomada Então, com ela surgindo como uma personagem na série Será que ela vai ter algum papel nessa recuperação do Miguel, né? Eu acho que ele já estava meio que operado ali naquela mesa, né? Já estava em recuperação, mas nunca se sabe O que eu sei mesmo é que mesmo ela não ter nenhum papel na recuperação do Miguel Eu tenho certeza de que ela vai aparecer na terceira temporada Aliás, não só ela pode aparecer, como vários outros personagens da franquia do Karate Kid Como o Chozen, o Silver, né? Do Karate Kid 3 Mas isso é um outro assunto, para um outro vídeo, né? Que vai sair aqui no canal em breve Então, fica ligadinho aí que você vai se dar bem, beleza? Outra ponta solta que ficou etiçando nossa imaginação Foi a relação de pai e filho entre o Rob e o Johnny A gente viu que a mãe do Rob finalmente assumiu, né? Que possui um problema de saúde e tal E informou que iria se internar em uma clínica de reabilitação Na cena, ela tem todo o apoio dos Larusso Mas lembra o Rob que ele ainda tem o pai dele, se precisar Ele se importa muito com você Essa fala põe uma sementinha na cabeça do Rob, né? Depois do problema envolvendo a bebedeira da Sam na festa na casa da Moon O garoto acaba voltando a morar com o pai Antes do desfecho trágico, né? Do último capítulo A gente vê que os dois até estão se entendendo bem O Johnny até comprou um kit de volta às aulas para o Rob, né? Mas depois de tudo que aconteceu entre o filho e o Miguel Como é que vai ficar o clima entre os dois? Os dois vão superar isso? O Rob vai começar a treinar com o pai, talvez? Olha, eu acho que tem tudo para eles se darem bem sim O Johnny já há um tempo está tentando retomar esse contato com o filho, né? Dizendo que se arrependeu e tudo mais O garoto já viu que o pai está mudando mesmo Eu acho que eles vão se dar bem sim E estou bem curioso para saber qual sensei o Rob vai escolher, sinceramente Mas para que ele possa fazer essa escolha Tanto o Johnny quanto o Daniel precisam continuar no Karatê, né? O final da segunda temporada foi bem trágico E a gente não sabe bem o impacto que isso vai causar nos dois senseis Com relação ao Daniel, a Netflix deu uma pista para a gente, né? No finalzinho do trailer oficial da série Eles mostram uma cena do Daniel a princípio em Okinawa Levando uma banda de alguém Muita gente está especulando que seja o Showsing O antagonista do Daniel no Karate Kid 2 Como eu já disse, vou falar sobre cada um dos possíveis novos personagens em um outro vídeo Mas o que a gente pode conversar aqui é Por que o Daniel vai para Okinawa? Na segunda temporada a relação entre ele e a esposa ficou meio balançada, lembra? Justamente por causa da dedicação do Daniel ao Karatê e ao Dojo Aí, na terceira ele vai para Okinawa? Será que ele leva ela junto? Bom, na minha opinião, depois da briga na escola Onde a Sam também se machucou feio com o soco inglês lá improvisado da Tori Acho que a Amanda Larusso vai meio que dar um tempo na relação Pedir para dar um tempo, né? E é aí que o Daniel talvez volte para Okinawa Para tentar se encontrar com suas raízes de treinamento e tudo mais Lá, inclusive segundo nos mostra o trailer oficial Ele vai ter um contato com coisas que o Miyagi escondeu dele O que serão essas coisas? Doido isso, né? A gente pensa no Sr. Miyagi tão certinho Ele escondeu coisas do Larusso Bom, lá em Karatê Kid 2 a gente já conheceu o pai do Sr. Miyagi, né? Que seria o fundador do Miyagi-Do Bem velhinho E na segunda cena logo ele falece Não dá muito tempo para a gente conhecer o jeitão dele, né? E se o Miyagi-Do é tão pacífico? Porque o outro aluno do pai do Sr. Miyagi é tão agressivo Quem não viu os filmes deve estar bem perdido aí, né? Eu estou com a vontade também de fazer uns vídeos sobre os filmes do Karatê Kid Sobre a franquia Tipo esses vídeos de saga que viraram moda por aí no YouTube O que vocês acham? Deixem aí nos comentários Para eu preciso saber se vocês vão curtir Para eu fazer essa recapitulada boa aí Dos filmes do Karatê Kid Se o Daniel vai para Okinawa A gente já tem a confirmação E o Johnny? Cara, ele perdeu o Dojo para o Chris Tem noção do que é isso? Surreal, né? E não contei de perder o Dojo Ele perdeu também a credibilidade da maioria dos alunos E os próprios alunos A gente vê naquela cena ali com o Chris Que tem uma galera ali incluindo a Tori e o Falcão Muito bizarro isso Só a isha que não aparece ali mesmo Imagina isso na cabeça do Johnny Como já foi dito aqui A Ellie promete aparecer nessa temporada 3 O grande amor da vida do Johnny Ele começou até um romance com a mãe do Miguel, né? Mas depois do que ela disse Eu nunca mais quero olhar para você Acho que o namoro terminou Com a Ellie surgindo A possibilidade de rolar um novo par romântico é grande Ih, rapaz, mas lembra que o casamento do Daniel Também está meio abalado, hein? Será que os dois de novo vão disputar a tensão Na personagem vivida pela Elizabeth Chu? Seria um balde de água fria Na galera que viu os dois rivais dançando lado a lado, né? E dando boas risadas juntos O que a pinga não faz, né? A galera está querendo muito que os dois se unam De uma vez por todas Contra o verdadeiro vilão da franquia O Chris E aí? Como vão ficar Tori e Falcão? Será que eles vão ficar fiéis aí ao Chris Até o final? Ou será que eles caem na real em algum momento? O que é que eu acho? Bom, eu tenho uma teoria muito doida Como eu falei no início E eu quero saber a opinião de vocês Eu vou falar aqui A gente tem o Johnny Lawrence Incapacitado de utilizar o nome Cobra Kai Já que o Chris é fundador E está lá com o Dojo, né? Conseguiu o contrato de aluguel do lugar e tal E mesmo que ele conseguisse Que ele pudesse usar o nome O Johnny já não concorda tanto Com o lema dos Cobra Kai, né? Com a pegada Principalmente na parte do No Mercy, né? E tem muita gente especulando Que o Johnny poderia treinar com o Daniel Sobre os ensinamentos do Miyagi-Do Olha, eu confesso que seria legal Mas, sei lá Você acha mesmo que isso pode acontecer? Mesmo que não compactue tanto, né? Com as atitudes inescrupulosas Do seu antigo sensei O estilo do Johnny é bem diferente Do estilo do Daniel e do Sr. Miyagi Não é aquela pegada calminha, defesa e tal O Johnny é agressivo, né? Ele é de partir pra cima Então aqui vai a minha ideia O Johnny Lawrence vai criar um novo Dojo Olha só a minha teoria Ele cria um novo Dojo Um terceiro Dojo Com a parte com a qual ele se identifica ainda No Cobra Kai A agressividade e a iniciativa na luta Mas sem a pegada do jogo sujo E, como a gente sabe Que o Johnny é um grande fã Do filme clássico dos anos 80 Águias de Aço Águia de Aço Águia de Aço 2 Ou em inglês Iron Eagle Eu tomei a liberdade aqui De imaginar uma possível logo Pra esse novo Dojo Que se chamaria Dojo Iron Eagle Olha E o mote seria Que é uma das frases mais emblemáticas do Sensei Lawrence E aí, o que vocês acham dessa teoria? Será que seria legal isso aí? Diz aí nos comentários, beleza? Bom, com quem a galera vai treinar Se é com o Chris, com o Daniel, com o Johnny A gente não sabe O que a gente sabe é que provavelmente deve rolar um outro grande torneio O All Valley Tournament Visto que o primeiro que o Miguel ganhou Foi lá no final da primeira temporada Já está na hora de ter outro Vocês não acham, não? E ele se promete porque vão ter muitos duelos épicos Tipo Falcão e Robbie Sam e Torrey O Lourinho do Cobra Kai Contra o Brucilinho do Miyagi-Do Cara, esse duelo não sai da minha cabeça Seria maravilhoso esse do torneio, cara E como não pode faltar aqui agora O desafio do gigante Isso aí Hoje a pergunta é Qual a pergunta que está tirando o seu sono Sobre essa próxima temporada de Cobra Kai O que é que não para de martelar na sua cabeça É o Miguel se recuperando? É como o Daniel vai para Okinawa? Como é que o Johnny vai se recuperar da puxada de tapete que ele levou? Eu estou com uma pergunta doida também Será que o Tony, o outro filhinho do Daniel, vai começar a lutar? O garoto tem o pai e a irmã lutando E só fica jogando videogame, rapaz? Deixe aí nos comentários o que você quer mais saber nessa terceira temporada, beleza? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado E eu tenho ajudado vocês Não se esqueçam também de deixar seu like E se inscrever no canal apertando o sininho Para não deixar de receber nenhum dos vídeos aqui nossos, beleza? E para você que já é inscrito Compartilhe esse vídeo aí no Facebook E no status do WhatsApp Para ajudar aqui o Terra de Gigantes a crescer E trazer sempre vídeos e conteúdo de qualidade Lembrando, mais uma vez Que a gente tem uma playlist cheia de coisa legal Sobre a franquia do Karate Kid E também temos nossa página no Facebook E nosso perfil no Instagram Os links estão na descrição Muito obrigado pelo seu tempo Esse é o canal Terra de Gigantes Meu nome é João Gouveia Até a próxima Fui Música 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 Música